Nossa, olha o tanto de gente que tá aqui em cima! Meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver a isso? Olha isso, meu Deus do céu! Fala, gurizinho! Meu nome é Manoteus e estamos de volta aqui para mais um vídeo de sobrevendo 200 dias no Apocalipse Zumbi no Minecraft. E, manos, se vocês gostam muito dessa série, eu peço muito de verdade que vocês batam a meta de mil likes. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque só quem se inscreve no canal recebe todos os vídeos. E comenta aí a Mendoim se você tá gostando mesmo dessa série, porque aí todos os comentários que tiver escrito a Mendoim eu vou dar aquele coraçãozinho e alguns eu vou responder, beleza? Então, galera, a gente parou aqui exatamente onde que a gente tava no último vídeo. Eu terminei o dia inteiro de dominar esse hospital, que eu pensava que era uma prisão, mas no final das contas não era. Eu iluminei tudo pra não nascer zumbi aqui em cima, porque a última coisa que eu quero é que nasça zumbi aqui em cima e eles me façam uma surpresa quando eu vier aqui dar uma olhada. Porque aqui é bem o meu mirante. Aqui eu consigo ter visão da cidade toda aqui, desse pedação aqui da floresta. E tem várias coisas que eu tenho que fazer hoje. No caso, a primeira coisa que eu quero fazer pra deixar isso daqui mais seguro possível é fechar o muro. Então eu vou descer lá agora. Eu tenho que ir bem rápido pra fechar todos esses buracos aqui, pra nenhum zumbi mais entrar aqui. Porque aqui agora vai ser a minha moradia. Eu acho que é só esses dois lados do muro que tão quebrado, ó. Pelo jeito não tem mais nada quebrado. E tem mais essas teias de areia. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado antes. Botar umas teias de areia, porque mesmo se eles conseguissem passar por cima, isso vai segurar eles por bastante tempo. Mas, o que eu tenho pra fazer agora? Já tá ficando até de noite. Que pegar e iluminar esse terreno aqui inteiro. O estacionamento, né? Vou tirar esses negócios daqui. Pra eu poder começar a fazer uma plantação aqui. Meus pães já estão acabando e eu preciso ter logo uma plantação pra ter o que sobreviver, né, véi? Então eu vou fazer isso agora antes que anoiteça. Vou iluminar aqui tudo e vou botar tudo no lugar. Eu estava rezando muito para não acontecer uma lua sangrenta até eu estar com o estacionamento completamente iluminado. Seria muito perigoso se os zumbis nascessem ali enquanto isso. Mas então, isso aconteceu. Ah, só foi eu falar, eu pensava que eu ia conseguir fazer isso há tempo, mas não vai dar. Ai, meu Deus, minha primeira luta de sangrenta de algum tempo já. Eu nem sei, na verdade, onde é que eu vou ficar, cara. Eu acho que eu vou ficar lá em cima, mano. Eu ainda não tô confiante de ficar aqui nos corredores do coisa. Bom, tá tudo bem iluminado aqui em cima. Eu espero que não nasçam aqui em cima. Eu tenho quase certeza que não vai, mas... Então eu tenho que ter certeza que tá tudo funcionando. Ali vai parecer que até os zumbis estão saindo das covas deles ali, né? Porque eles vão nascer ali embaixo, velho. Com a certeza absoluta. Uma coisa eu já vi, já estão nascendo aqui no estacionamento. Realmente, o estacionamento vai ser um lugar que eu vou ter... Nossa, iluminar ele muito bem. Olha o tanto. Parece que a galera tá tudo saindo das covas aqui, velho. Uma boa é que eles ainda estão um pouco lentos. Eles ainda não estão tão rápidos que nem eles estavam no dia 90. Mas já tá ali, mano. Ai, como eu te odeio! Você, pra onde eu vou? Você me segue! Uma coisa eu posso ter certeza. Se eu tivesse ali naquela casinha, era Deus pra mim. Aqui eu tô bem mais protegido, porque aqui além de eu estar alto, eu tenho uma boa visão de tudo o que tá acontecendo. Se algum deles me encurralar em algum canto, eu posso simplesmente ir pro outro. Ó, mas eles estão tudo nascendo aqui dentro, cara. Tem que arrumar isso logo. Ó a galera ali se juntando no muro. Tá vendo como é importante ter um muro, velho? Se eu não tivesse esse muro, eu estaria ferrado já. Eles já estariam entrando aqui dentro. Uma coisa que eu percebi é que foi ótimo ter dominado esse hospital. Tinha muito espaço para as plantações de trigo. E já tinha um muro enorme pra me proteger. Pelo menos durante essa noite, eu estava bem protegido. Quando o dia amanheceu, eu desci para o térreo para limpar os zumbis que estavam no estacionamento. Precisava sair pra pegar água pra começar a minha plantação. Enquanto eu quebrava a grama em busca de sementes, eu pensava em todas aquelas pessoas que estavam aqui no estacionamento. Elas tiveram seu fim bem no início do apocalipse. Me fez lembrar do Tobias e como eu queria achar outra pessoa pra me fazer companhia. Bom gente, tá anoitecendo aqui. Eu já comecei mais ou menos aqui a nossa plantação. Já quis fazer uma bem grande pra não ter perigo de a gente ficar sem comida. Já dei também uma bela de uma iluminada aqui. Ainda não tá 100%, ainda pode aparecer zumbi aqui dentro. E também depois eu vou arrancar toda essa galera que tá aqui. Porque também é muito bad vibes ficar com todo esse povo aqui no chão, né? Tamo a caminho da sobrevivência. Já temos nosso muro, já temos comida. Agora eu só preciso ter alguém na minha vida pra não enlouquecer, né? E eu acho que é isso que eu vou fazer amanhã. Eu vou sair numa aventura atrás de alguém. Eu tava olhando e ali ó, tem uma cabaninha. E ela tá toda iluminadinha, mano. E isso dali não parece ser que já tava ali faz tempo, mano. Eu tenho quase certeza que é alguém que tá morando ali. Então eu vou esperar amanhecer e vou descer lá correndo pra ver se não tem realmente alguém ali. Eu até consigo ver algum movimento ali dentro da janela. Bom, vou dar uma passada lá amanhã. Bom, gente, amanheceu. Eu vou tá lá descendo naquela casinha, mano. Não custa nada, tá ligado? E a outra que é aqui do lado. E ali tem aquele post de gasolina também que eu queria também dar uma olhada. E o guia, ó. Vi sem querer que aqui tem uma escada, cara. Eu só tenho que tomar cuidado pra não cair daqui. Pelo amor de Deus. Boa, 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 boa. Eu vou passar aqui no meio da floresta mesmo. Tomara que eu não dê de cara com nenhum zumbi. Vou ficar até com a arma na mão. Deixa eu até recarregar ela. Mano, eu espero muito que tenha gente lá dentro, cara. Ah, cheguei já. Tem umas luzinhas ali, ó. Tá iluminada a casa, velho. Deixa eu dar uma olhada. Tomar cuidado também, né? Porque pode ser que eles não sejam amigáveis. Ah, eu vi. Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Pelo amor de Deus. Eu tenho que entrar lá. Oi, eu vi. Paz. Nossa. Oi. Caraca, uma pessoa. Mano, quanto tempo que eu não vejo gente. Por favor, me dá um abraço. Tem dois. Caraca, é o Kleber e o Vitão. Ah, que felicidade. O quê? Tem o doguinho também. Ah, não acredito, mano. Nossa, e vocês estão vivendo no aperto aqui, gente. Pelo amor de Deus. Como é que vocês sobreviveram esse tempo todo, mano? Passei o dia conhecendo os meus novos amigos. O doguinho se chamava Koda. E pelo jeito, ele gostou bastante de mim. Peguei alguns ossos que estavam dentro do baú e dei pra ele. E pelo jeito, ele virou o meu novo melhor amigo. Mas então, algo terrível iria acontecer. Meu Deus do céu. Eu tava tão feliz com a minha galera nova aqui, que eu nem me toquei, que já tava ficando de noite. Tá começando uma lua sangrenta. Ai, velho. A gente vai ter que passar aqui dentro. Kleber e Vitão, fiquem tranquilos, mano. O máximo que eu vou fazer, eu vou fazer pra proteger. E tá aqui o Koda, meu novo melhor amiguinho. Caraca, eu tô muito feliz, mano. Tudo que eu tava de triste por causa do Tobias, eu acho que agora eu vou conseguir achar felicidade de novo, mano. Vai ser maravilhoso. Mas nada vai acontecer se essa lua sangrenta acabar com a gente, mano. Mas a gente vai passar aqui quietinho. Eu vou apagar. As luzes vão ficar acesas só daqui de dentro. Eu acho que os zumbis vão até ter dificuldade de encontrar a gente aqui, porque tem muita árvore. Ai, só foi eu falar. Só foi eu falar que já teve um deles que achou. Eu acho que foi até por isso que eles conseguiram sobreviver, mano. Porque aqui é muito bem escondidinho em volta das árvores. Vamos ter que esperar a noite aqui mesmo. E amanhã eu vou dar um jeito de levar eles de volta lá pro hospital, mano. Eles que não vão ficar vivendo aqui nesse negocinho, não. Nossa, olha a galera que se juntou. Meu Deus, eles estão quase quebrando o vidro de tão amassado que eles estão aqui. Olha a galera que juntou aqui, mano. Pelo amor de Deus. Mas podem ficar tranquilos, Vitão e Kleber. Eu não vou deixar acontecer nada com vocês. Nossa, eles estão literalmente rodeados em volta da casa, mano. Depois que aconteceu com Tobias, eu não ia deixar isso acontecer com meus novos amigos. E arrumaram uma forma de tirar os três dali com vida. No final das contas, eu que devo ter atraído os zumbis até lá na casa deles, porque eles estavam de boa até agora. Bom, gente, tá amanhecendo. Tá cheio de zumbi em volta da casa inteira. Eu vou tentar sair por cima e ver se vai dar certo, né. Vamos esperar que não tenha zumbi aqui em cima. Pelo menos aqui em cima não tem ninguém. Já fechei eles lá dentro. Vamos ver como é que tá a galera aqui fora. Nossa, não. Tem gente pra caramba aqui. Nossa, mano. Eu só ferrei com eles, velho. Bom, eu vou pegar um por um aqui por cima mesmo. Nossa, olha o tanto de gente que tá aqui em cima. Meu Deus do céu. Como é que eu vou sobreviver a isso? Olha isso. Meu Deus do céu. É a única maneira que eu tô tendo de matar eles com... Ah, mas eu vou acabar com todas as minhas balas, velho. Ah, e eu acho que não vai dar pra pegar todo mundo só com as balas que eu tenho. Nossa, tem muito mais do que cinco, velho. Eu só tenho cinco balas. Mano, eu acho que a única maneira vai ser eu fazer aquela estratégia de sempre. Eu vou atrair eles de alguma maneira. Porque eu fechei todas as janelas e eles não conseguem ver eles lá dentro. Então eu vou pular ali naquela árvore e vou passando pra lá pros zumbis me seguirem. Vai. Vai, consegui. Nossa, olha a galera que tá lá. Isso, me seguem aqui. Me seguem. Deixa eu quebrar esse negócio aqui pra eles conseguirem me seguir. Eu quero que todos eles me sigam. Isso, boa, boa, boa. Nossa, sortei o portão do inferno aqui, velho. Bora, bora. Vambora, gente. Vambora. Vambora daqui. Vou atrair todos vocês pra outro lugar. Vem cá, seu zumbisada. Vem. Ficou alguém lá? Não, tem algum só, mas eu acho que depois eles vão vazar dali. Nossa, olha. Tá todo mundo aqui também. Vem cá, zumbisada. Nossa, olha eles todos aqui, velho. Eu preciso achar alguma maneira de tirar eles dali. Ainda mais agora que tem aqueles zumbis ali. Eu vou lá no posto de gasolina e vou dar uma olhada no que tem pra lá. Às vezes eu consigo achar alguma coisa que possa me ajudar a tirar eles dali. Bom, mas agora eu vou ter que fazer só parkour aqui por cima das árvores até eu chegar lá. Vocês já fizeram aquela brincadeira do chão é lava? Agora eu literalmente estava brincando disso. Só que em vez de lava, eram setenas de zumbis querendo uma carnezinha de manuteus. Bom, consegui chegar aqui no posto de gasolina. Nossa, ele tá muito destruído. Aconteceu alguma desgraça aqui, velho. Tem um buracão ali. Jesus amado, a chuva tá até enchendo de água aqui esses lugares. Eu vou ter que só vir aqui por cima das árvores. E eu quero entrar ali na conveniência pra ver se eu acho alguma coisa, mano. Tem que ter alguma coisa que possa me ajudar a tirar o Kleber e o Vitão dali, mano. Pelo amor de Deus. Bom, eu vou pegar esses zumbis que estão aqui. Daqui de cima mesmo. Vou pegar a galera toda daqui de cima mesmo. Ah, seus filhos da mãe. Nossa, parece que eles estavam quase tentando subir aqui, velho. Bom, vou pegar todos eles e vou entrar lá na conveniência. Bom, gente, eu acho que eu peguei todo mundo. Não tem mais ninguém aqui em volta. Os zumbis que estavam me seguindo lá da casa deles. Acho que eles se perderam na floresta. Ainda bem. Nossa, tem uns carros aqui que estavam sendo abastecidos na época. Mas não deixaram nada pra mim, né? Bom, o que eu acho que vai ter coisa mesmo é aqui na conveniência. Vamos entrar lá e ver, velho. Tem umas plantinhas mortas aqui. Meu, aqui aconteceu alguma coisa terrível, velho. Olha o buraco que tem aqui. Isso daqui não é natural não, mano. Provavelmente alguma coisa explodiu. Será que tinha algum tanque de gasolina aqui? Mano, será que isso é gasolina? Ó, aqui parece que o que é aqui? Tá fechado. Ah, aqui deve ser o caixa, mano. Mano, normalmente desses caixas aqui os caras andam armados, né? Vamos dar uma olhada. Oh! Boa! Caraca, ele tem outra 12 igual a minha. Eu vou levar por precaução e tem mais 4 balas. É, igualzinha a minha. Mas não tem problema não. Pelo menos eu já tenho mais uma guardada. Se a minha parar de funcionar, tem essa. E também... Ó, parou de chover, graças a Deus. E peguei mais 4 balas. Então eu já tô preparado. Isso daqui... Mano, a 12 é uma arma que eu tenho que guardar literalmente pra momentos de extrema necessidade, velho. Quando não tem outra opção. Eu não achei nada aqui que possa ajudar a gente a tirar eles de lá. Eu vou dar mais uma volta aqui na estrada. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui na beira da estrada. Mano, isso é o que eu tô vendo? É! Mano, trilho de trem! Nossa, graças a Deus! Era isso que eu precisava mesmo, velho. Mano, já pensou? Será que tem trem aqui também, velho? Não, mas tem uma... Tem bastante coisa aqui que eu posso ver ainda. Tá? Mano, boa! É isso que eu vou fazer pra ser mais rápido. Como eles... É... Essa galera normalmente não é tão rápida. Eu vou pegar os trilhos de trem e vou fazer um caminho embaixo da... Por debaixo da casa deles pra entrar por debaixo da minha. Boa! Vai ser uma ótima maneira de levar eles lá pro hospital. Eu passei um bom tempo recolhendo os trilhos de trem. Eles me ajudaram muito na hora de fugir dos zumbis da minha base antiga até a do Tobias. Além de levar a galera pro hospital, quero tentar fazer um sistema de metrô. Para eu puder ir pra onde eu quiser sem ter a companhia dos zumbis. Bom, gente, tô chegando aqui na casinha deles. E eu consegui pegar bastante trilho. E eu acho que, ó... Vou aproveitar que hoje não é uma lua sangrenta. Os zumbis foram tudo embora daqui. Ah, e ainda bem que tá todo mundo aqui dentro também. Eu vou... O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um buraco aqui no chão mesmo. E vou levar todos eles até ali o hospital por debaixo da terra. Então eu vou passar a noite fazendo isso. Bom, gente, eu deixei eles presos ali porque eles estavam me enchendo o saquinho. Aqui é literalmente embaixo da casa deles. Eu abri esse túnel. Esses trilhos de redstone estavam lá também. Então eu peguei eles e mais os trilhos normais. Tinha poucos de redstone. Então eu tive que usar moderamente. Só pra ser mais rápido, né? Porque eu acho que, na verdade, nem ando os trilhos sem o de redstone, né? Eu consegui fazer esse túnel inteiro. Uma boa que vai ser é que se eu precisar fugir de alguma forma do hospital, eu posso vir pra cá e ali vai ser tipo como se fosse uma segunda base, aquela casinha. Posso depois fazer um murinho em volta dela, ó. Acabou de amanhecer. Passei literalmente a noite inteira fazendo isso. Aproveitei que não tinha lua sangrenta. E agora eu vou trazer eles pra cá. Eu decidi fazer uma casinha pra eles aqui no estacionamento mesmo. Eu acho que vai ser a forma mais fácil também de trazer eles aqui pro hospital. Porque eu acho que botar eles lá dentro também vai ser muito rolê. E uma coisa que é, como eles podem reproduzir, eu posso fazer uma família inteira de encher aqui no hospital. E começar a repopular de volta esse mundo aqui pós-apocalíptico. Então eu vou começar a fazer uma casinha aqui pra eles. Na verdade, se eu já trazer eles pra cá, aí eu prendo eles em algum cantinho. O cachorrinho eu vou trazer também. Bom, gente, tá na hora, né? Vamos entrar aqui no carrinho. Vocês vão pra um lugar melhor, mano. Pode ter certeza. Deixa eu empurrar eles aqui pro carrinho. Bom, já fui lá. Vai o Kleber. O Kleber foi embora. Agora vou até buscar os outros dois carrinhos, porque eu deixei os outros dois carrinhos sem querer. E eu tenho que ficar de olho. Olha lá, o Kleber indo, mano. Vai pra um lugar melhor, Kleber. Graças a Deus, mano. Vamos morar bem. Bom, gente, deu trabalhão. Eu tive que usar parque, eu tive que usar trilho. Mas deu certo. Eu consegui trazer eles pra cá. Eu tô muito feliz que eu vou agora. E agora eu vou ter amigos de novo e principalmente o Koda, mano. O Koda é muito bonitinho, velho. Eu tava aqui o trilho do coisa. Eu fechei. Depois eu vou fazer uma entrada mais bonitinha. Porque eu fiz uns cálculos meio errados. E eu acabei saindo aqui no meio da minha plantação de trigo. Eu era pra ter saído um pouco mais aqui pra trás. Mas tudo bem. Eu vou construir agora uma casinha pra eles. Porque eu não quero que eles fiquem lá no hospital. Porque o hospital também tem muita coisa feia. Então eu vou reformar todo o hospital bonitinho pra depois botar eles lá dentro. Mas por enquanto, eles vão viver aqui com a gente. A nossa plantação já tá quase toda completa. Para aproveitar ainda a luz do dia, eu comecei a construir a casa dos nossos novos amigos. Mas depois de tudo isso que a gente passou, eu já posso até chamar eles de família. Porque caramba, depois daquela noite... Bom, gente. Acordar pra viver mais um dia. E, mano, ontem à noite eu trabalhei, hein? Passei uma boa parte da noite trabalhando. E, mano, olha que bonitinho que ficou a casa da galera, mano. Eu fiz bem simplesinho. Fui lá fora, peguei umas árvores pra fazer um charminho aqui em cima. Nem precisava, né? Mas tudo bem. Peguei umas areias também pra botar umas coisinhas. Mas, mano, só pra ter por início aqui a casinha deles. Mas tá bem bonitinha. Olha o Koda. Koda, dá um beijinho aqui, ó. Coisinha fofa. Deixa eu fazer um carinho nele. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Kodinha. E eles estão aqui. Tá o Vitão e o Kleber. A casa deles se pata melhor que a do Tobias. Mas eu não quero nem pensar nisso. O Tobias, ele tá num lugar melhor agora. Por enquanto, já tem a nossa casinha deles aqui. Mais pra frente, eu vou reformar aqui dentro do hospital. E vou fazer algo bem grande lá dentro. Tenho que aumentar ainda mais a nossa fazenda. Vou fazer uma fazenda de animais aqui dentro também. Então, mano, vai ser perfeito. Em poucos dias, a gente já conseguiu ter um grande progresso, hein, mano. Já temos um muro grandão. Já temos novos amigos pra gente não ficar sozinho. Agora, o que eu queria fazer... Se eu olhar daqui, ó. Dá pra ver que tem uns carros de militares ali. Tem um helicóptero também. Eu queria dar uma olhada ali, porque ali parece ser tipo... Sei lá, ficou alguma coisa dos militares. Eu queria dar uma passada lá e ver como é que tá a situação. Pra ver se tem alguma coisa. Tem bastante carro de coisa e eu vi que tem bastante zumbi por... Ó, já tem um zumbi ali, ó. Já tá vindo na minha direção. Eu tenho que olhar com calma esse lugar aqui. Porque é bem provável, mano. Esses carros de militar tem que ter alguma coisa dentro, velho. Não é possível. Olha, dentro desse... Olha! Caraca, eu subi em um dos carros aqui pra dar uma olhada. Dentro desse carro tem um livro de fortuna. Nossa, muito bom. Já vai ser uma coisa que vai poder ajudar a gente quando a gente for minerar. Porque aí eu vou... Mano, se eu achar diamante, eu tô feito, velho. Vou pegar muitos diamantes de uma vez. Aquele prédio ali, ele tá explodido, cara. Aconteceu alguma explosão. Esses prédios todos, então, aconteceu alguma coisa, velho. Porque tem explosão ali. Eu acho que deve ter tido uma guerra bem grande aqui, velho. Tá. Mas isso é uma coisa que eu tenho que ficar de olho, mano. Aqui, querendo ou não, mesmo eu estando bem protegido... Aqui tem muito zumbi. Muita gente que ficou pra trás aqui. Então eu tenho sempre que... Quando eu vou sair pra fora, eu tenho que sair com cuidado, velho. Então eu sempre tenho que tá sempre me movendo rápido. Não posso ficar parado num lugar só. Olha, teve alguma coisa aqui, velho. Nossa! Tem um prédio enorme ali pra aquele lado, velho. Nossa, velho. Olha o tamanho daquilo. É um shopping mesmo. Realmente aqui deve... Nesse lugar deve ter muita coisa boa, mano. Eu vou lá depois. Mas por enquanto tá ficando de noite. Eu tenho que ir... Mano, eu tenho que dar uma olhada em volta desse negócio logo. Pra poder ir embora pra casa, velho. Bom, mas qualquer coisa eu tenho meia doze. Se juntar muito zumbi em cima de mim, eu posso tentar me salvar. Bom, deixa eu olhar direito aqui. Porque, mano, não é possível que nesses carros de militar não deixaram nada, velho, pra trás. Eles não podem ter pegado literalmente tudo, mano. Ali eu não quero nem entrar naquele prédio, porque esse prédio deve tá cheio de zumbi. Eu vou até fechar aqui pra eles não saírem pra fora. Tá ficando de noite, eu tenho que me apressar, velho. Ai, meu Deus do céu. Caraca! Caraca, o Macá! O Macá! Nossa! Mano do céu, agora eu tô preparado, velho. Agora eu quero ver quem me pega, mano. Cadê aqueles bandidos safados que nunca mais eu vi? Quero ver eles virem em mim agora, mano. Nossa, depois dessa eu vou até já voltar pra casa, mano. Eu não vou ficar moscando aqui fora, não. Pelo amor de Deus. Nossa, mas, mano, eu vou ter que testar isso daqui, velho. Eu nunca tirei com o Macá 47, velho. Nossa, cadê os zumbis agora pra eu testar com eles? Vem cá, zumbisada. Juta vocês aqui que eu quero testar o Macá, mano. Mano, que demais, velho. Isso, ó, eu não sei se na verdade é uma boa ideia, mas eu vou testar de qualquer jeito. Vai fazer uma barulhada, vai. Mas não tem problema. Nossa senhora! Mano do céu! Eu já acabei com o pente dela. Nossa, mas é muito forte, velho. Mano, muito bom. Ainda bem que eu achei isso. E, cara, lá deve ter mais coisas ainda. Eu vou continuar procurando. Mas amanhã, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu likezão e se inscrever no canal. Não se esqueça de também ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E até a próxima!